Hoje o vídeo está sensacional, o Nicolas Ferreira acabou com tudo Todo mundo ficou sabendo que ontem foi o dia das mulheres, né? E o Nicolas Ferreira, ele não poderia ter lá, ele não poderia discursar Porque ele é um homem Aí ele teve a brilhante ideia de se sentir uma mulher E o cara foi lá, meu, me tacou uma peruca loura e falou tudo o quê? Não, é só vocês vendo, velho A esquerda holandia enlouqueceu, cara, vamos lá Hoje o Dia Internacional das Mulheres A esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala Então eu solucionei esse problema aqui, ó Hoje eu me sinto mulher, deputada Nicole E eu tenho algo muito interessante aqui pra poder falar As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres E pra vocês terem... Rapaz, dá a Ana nisso, dá Ele acabou com tudo, cara A ideia do perigo de tudo isso Vocês podem me perguntar Qual que é o perigo disso, deputado Nicole? Eu respondo Sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade Eu, por exemplo, posso ir pra cadeia, deputado Caso eu seja condenado por... E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi pra matar, não Porque no Dia Internacional das Mulheres, há dois anos, eu parabenizei as mulheres xx Ou seja, na verdade é uma imposição Ou você concorda com o que eles estão dizendo Ou caso contrário, você é um transfóbico e preconceituoso É mais puríssima... É mais puríssima verdade, cara É aquilo que eu falo sempre Não interessa... Preste atenção, cara Não interessa Se você é A, se você é B Se você é xx, xy Não interessa No final Ou você vai escolher um ginecologista Ou você vai escolher um urologista Não tem outra opção, colega Vamos lá, continuamos aí O meu umbigo, a minha liberdade Eu estou aqui pra poder dizer que Eu estou defendendo a sua liberdade A liberdade, por exemplo, de um pai Recusar de um homem de dois metros de altura, um marmanjo Entrar no banheiro da sua filha Sem você ser considerado um c*** fóbico Liberdade das mulheres, por exemplo Que estão perdendo o seu espaço nos esportes Estão perdendo o seu espaço Até mesmo em um concurso de beleza, senhores E pensa só isso Uma pessoa que se sente simplesmente algo Impõe isso pra você A Apple, por exemplo Hoje ela está homenageando no dia das mulheres Um homem que se sente uma mulher Que inclusive é um ativista da obesidade E agora, quem vai falar que o Nicolas Não está se sentindo uma mulher, né? Quem vai falar? Quem vai conseguir de fato provar alguma coisa? É muita confusão, cara Eu sou de 78, velho No meu tempo não tinha essas coisas, bicho Não dá, eu nasci em outra época A Hershey's, por exemplo, também colocou Um homem que se sente uma mulher Na propaganda das mulheres Então aqui eu vou tirar porque eu sou gênero fluido E aí eu volto aqui pra o Nicolas homem aqui Pra poder dizer o seguinte Mulheres Gênero fluido Vocês não devem nada ao feminismo Pelo contrário O feminismo que exalta mulheres Que nada fizeram pelas mulheres Eu vou falar uma coisa pra vocês Olha essa imagem aqui Vamos ser sinceros Está mais bonito que a Maria do Rosário Está muito mais bonito que a Maria do Rosário Cara, que pena que eu não estou lá Porque certamente eu teria passado o batom Dado a mão pra ele Nós teríamos respondido o processo de cassação junto Caso vocês não estão sabendo Por incrível que pareça Vão pedir a cassação do Nicolas Ferreira Por causa disso aqui, cara A esquerda é simplesmente asquerosa Ela não aguenta a verdade Elas querem impor a posição dela E quando você vai lá E usa justamente o mesmo artifício Que elas querem impor contra eles mesmos Pronto Aí você é fóbico Aí você é intolerante e tudo mais É simplesmente covardes, cara Pena que eu não fui eleito Porque certamente eu e o Nicolas Responderíamos aí o processo juntos Você pode ter certeza disso, cara É lógico, né? A batata aqui é amaral, né? Vamos lá O deputado subiu à tribuna pra falar Abre aspas Mulheres que estão perdendo seu espaço Fecha aspas Estamos falando de um homem Que no Dia Internacional das Mulheres Tirou o nosso tempo de fala Pra trazer uma fala preconceituosa Criminosa Absurda E nojenta A transphobia Ela... Como assim tirou O seu tempo de fala? Ele estava se sentindo uma donzela Que aliás, ó Eu não sei não, hein? Fazer um concurso de beleza Entre você e o Nicoleira Acho que ele ganha Vamos lá Outra pasta Liberdade de discurso Que é garantida pela imunidade parlamentar Transphobia é crime no Brasil E é importante que dizer E convidar outros parlamentares A se somarem Que eu, ao lado da bancada do PSB E de muitos outros parlamentares Estou nesse momento entrando Com o pedido de cassação Do mandato do deputado Nicolas Ferreira Você atende a todas nós Quando você faz uma fala criminosa como essa Você coloca a fala de todas nós Você é mulher Mulher, você Não, olha como é O cara tem que tomar cuidado com as palavras Você que procura ginecologista Bom, melhor assim, né? Ou então que você que procura... Não dá pra conversar, cara Eu tento, mas não consigo Eu nasci em outra época, cara Mas vamos lá Você que é a mulher aí É Bom Responda sinceramente pra mim Desculpa Ah, vai aqui Responda sinceramente pra mim Você se sentiu ofendida com a fala do Nicolas Ou você se sentiu representada? Escreva aqui nos comentários Eu preciso saber? Não acredita Aí ela pode xingar o Nicolas Ferreira de moleque Aí ela pode, né? Você é mulher Que nasceu aí Com os xx da vida Você é esse por acaso Você for achada Enterrada Daqui dois mil anos E um arqueólogo Vai passar aquele pincelzinho E vai falar assim É mulher Sabe assim? Enfim Deixa aqui nos comentários Se o Nicolas Ferreira Te representou Ou não Tá bom? Bom O último vídeo da noite É o Nicolas aqui Comentando sobre esse absurdo aqui Da cassação dele, meu Ela disse que iria pedir a cassação do meu mandato E ela somente está reforçando o que eu disse Eu disse que ou você concorda com eles Ou caso contrário você se torna um transfóbico ou homofóbico Eu O que eu disse ali é que as mulheres estão perdendo espaço Pra algo que é um fato E foram fatos que eu disse Ou seja Pelo artigo 53 da Constituição Os deputados são invioláveis Civil e penalmente por quaisquer Palavras, votos e opiniões Ou nós vamos dar a liberdade plena Pra que a gente consiga exprimir as nossas opiniões Ou caso contrário Fecha tudo isso aqui e só deixa a esquerda Porque não precisa então mais ter diálogo Porque tudo é cassação Já pediram minha prisão Porque eu posso ser peso por transfobia Porque eu disse no dia 8 de março Que eu estava parabenizando as mulheres xixis E agora eu não posso ter o direito de defender a minha opinião É complicado cara Vivemos o tempo sombrio É complicadíssimo cara Nada melhor do que a própria mulher né A mulher Cromossomos xixis né A mulher Aquela que se for achada daqui 2 mil anos Enterrada por um arqueólogo Ele vai falar assim É mulher Sabe assim Enfim Essa Estou falando dessa Deixa aqui nos comentários O que você achou aqui da fala do Nicolas Se ele te representou ou não E outra coisa Me ajude no compartilhamento Não saia do canal sem conferir a sua inscrição E é lógico Deixe seu joinha Pra fortalecer o nosso trabalho Ontem eu fiz esse vídeo aqui meu Falando em mulher Do QI QI de topeira Aqui da Da MC Pipoquinha Assista Vale a pena assistir Onde ela compara o tanto que ela ganha Com os professores Bom ela desrespeitou Ela desrespeitou de uma forma cara Que realmente eu perdi a paciência com ela É o último vídeo do canal E como de costume Todos esses vídeos aqui Eu posto primeiramente Meu Instagram Telegram E Twitter Beleza? Aproveita e me siga lá Em minhas outras redes sociais É isso aí pessoal Vou ficando por aqui Infelizmente eu não fui eleito Porque se eu tivesse sido Nicolas Pode ter certeza cara Eu ia pôr uma peruca também Porque eu também estava me sentindo mulher ontem Ia passar batom E iríamos falar a verdade ali Pode ter certeza cara E outra coisa Olha eu demonstrando o meu lado Enfim O Nicolas aqui ficou mais Ficou mais vistoso Do que a Maria do Rosário Isso é verdade Cara é verdade De verdade Colocou um monte de Colocou um monte de deputada da esquerda no bolso Tamo junto Fique com Deus O meu nome é Renato Tarouco O meu nome é Renato Tarouco E aí